O presidente do Superior Tribunal de Justiça, a ministra Laurita Vaz, negou o pedido do município de Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, para suspender o repasse de royalties da exploração de petróleo e gás natural à Caixa Econômica Federal. O valor do contrato passa de um bilhão de reais. O caso chegou à justiça depois que o município de Campos dos Goitacazes fez um acordo com a Caixa Econômica Federal de transferência dos direitos de crédito referentes à exploração de petróleo e gás entre os anos de 2016 e 2026. Em contrapartida, a Caixa pagou cerca de 562 milhões de reais. Depois desse acordo, tanto o município fluminense quanto o banco procuraram a Justiça Federal. O município pleiteava a anulação do contrato e o banco o cumprimento das cláusulas. O Tribunal Regional Federal da Segunda Região determinou a manutenção dos repasses à Caixa Econômica Federal. Aqui no STJ, a defesa de Campos alegou queda de arrecadação das receitas da exploração de petróleo e derivados. Acrescentou ainda que a manutenção dessa decisão aumentaria a crise financeira local. Ao analisar o pedido, a presidente do STJ, a ministra Laurita Vaz, lembrou que o município já passava por grave crise na época em que formalizou o acordo. A ministra afirmou ainda que a complexidade do caso exige análise do mérito da causa, o que ainda não é possível, já que o caso ainda está em curso na Justiça Federal.